Estamos de volta com Segredos do Esporte aqui na Estadão ESPN para o último bloco deste programa com o Eduardo Conde Tega da Universidade de Futebol. Tega, e o tempo, hein? A gente está falando de mudança, a gente está falando de como o futebol europeu enxerga as questões do treinamento, o que eles estão fazendo e coisas muito boas estão sendo feitas. E eu percebo que nós aqui estamos parados na esquina, com a mão no queixo, esperando algo acontecer. Nós somos bons, nós somos campeões mundiais cinco vezes, e isso basta. Tega, e a verdade é que isso não basta mais, não serve. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar esperando e não vamos ganhar os tais títulos. Porque se nós somos assim tão bons, temos a base tão boa, puxa, o melhor lugar para se trabalhar deveria ser aqui. E eu não me conformo que o Barcelona, o Atlético Bilbao ou a Espanha tem um dos melhores trabalhos de formação de jogadores, de talentos do mundo. E nós, com uma população de 200 milhões de habitantes, e com esse desejo, esse gosto, essa facilidade para jogar futebol, a gente não consiga fazer isso. Que o talento esteja nascendo lá e não aqui. Então, como o talento não está nascendo lá só, nasce aqui também, eu concluo que o trabalho aqui não está correto. Olha, Calçado, está coberto de razão. A gente poderia falar o seguinte. Quantos atletas mais criativos e inteligentes a gente poderia ter dentro de uma sessão de treino mais intensa, que predominasse as situações imprevisíveis do jogo? Se os dirigentes ampliassem a sua visão sobre o treinamento do futebol, será que esse tanto de dinheiro que são gastos com comissões atrás de comissões, e será que eles permitiriam treinos ultrapassados das comissões técnicas? Então, eu vejo o seguinte. Precisa existir uma conscientização, não só uma formação para o treinador, mas uma formação para a pessoa que toma essa decisão, que tenha vontade política, que ele possa estar cercado de pessoas que realmente saibam do que ele está fazendo, para justamente a gente não perder mais tempo e recuperar esse caminho, que já vai ser muito difícil de recuperar. Eu acredito que nos próximos 12, 15 anos é um tempo em que a gente pode voltar a ter um posicionamento interessante, global, onde treinadores oriundos da academia vão estar representando equipes de ponta no futebol brasileiro, mas para isso a gente tem que começar ontem, correr atrás do tempo perdido e trabalhar o que a gente falou no primeiro bloco. Existem tantas possibilidades para a gente fazer um futebol sustentável, resgatar essa autoestima do povo brasileiro que vem se perdendo. Hoje a gente não faz mais o melhor futebol do mundo. Essa era uma marca registrada nossa. Já foi. Hoje nós estamos em 13º no ranking da FIFA, Calçade. 13º, mesmo com conquistas recentes no campo do marketing esportivo, gerando receitas, mantendo talentos no nosso país, a gente não faz mais um futebol como fazia. E Tega, a grande ferramenta está aqui na minha mão para mudar o futebol brasileiro, que é a caneta. A gente está falando de coisas mais simples, que é uma decisão política de trabalhar. Olha, vou te dar um exemplo. A universidade, o grande slogan dela é transformação pelo conhecimento. O Medina tem uma frase bárbara, que é futebol admirado por milhões, praticado por muitos e estudado por poucos. Acho que ela cabe muito bem para esse momento. E o grande objetivo da universidade é promover o maior e mais abrangente programa de democratização do conhecimento no futebol, tratando o futebol, em toda a sua potencialidade, como um agente transformador para a sociedade. Então, hoje a gente vem executando, através dos conteúdos online, cursos online que a gente já vem estruturando já há quase dois anos, a gente hoje nos permite auxiliar clubes de futebol, isso já vem acontecendo, e capacitar os profissionais desses clubes na própria realidade da instituição. Ou seja, um processo de formação continuada, onde o clube se capitaliza de legados técnicos, administrativos, e forma os seus profissionais lá dentro. Então, esse é um legado socioeducacional de um projeto que a gente poderia replicar. Mas falta o quê? Falta uma visão mais estratégica. Acho que a grande falta, o grande erro nosso, de novo, é não priorizar a capacitação dos nossos profissionais. É o maior erro estratégico que nós estamos fazendo para o nosso futebol. E isso vale também para o nosso esporte, para o nosso... Sem dúvida. A gente fala em Jogos Olímpicos, porque nesse ciclo Pequim-Londres, mais de 2 bilhões de reais foram gastos, e quase nada aconteceu de novo. É porque o dinheiro foi muito mal gasto. O dinheiro existe. Falta gestão. Gestão é o grande problema do país, não é só do esporte, não. É do país. Estega, você tem menos de um minuto. Queria que você falasse um pouquinho o que anda fazendo na Universidade do Futebol. Olha, eu falei agora recentemente o que ela faz na dimensão do alto rendimento com os clubes, e isso já é uma realidade, é um sonho realizado que a gente vem conseguindo fazer. E no futebol socioeducacional, a gente vem dando suporte a escolinhas de futebol, a projetos sociais, a instituições, agentes comunitários, com o conteúdo de um programa que a gente chama Educar pelo Futebol. É um conteúdo muito interessante, onde a partir da prática do futebol, você desenvolve valores, você desenvolve valores de um cidadão do bem. Sensacional. Então é sensacional. E você veja, com pouco, com muito pouco, mas com vontade de fazer acontecer, acho que a gente pode mudar essa situação. Isso aí. Vontade de realizar. Tega, muito obrigado mais uma vez. Tua presença aqui, brilhante, nos Segredos do Esporte, e muito sucesso para a Universidade do Futebol. A gente conhece o trabalho e sabe que vai dar certo, já está dando certo, digo vai dar certo no sentido da gente conseguir tornar isso mais popular, popular porque chegando a vários clubes, e o dia que esse entendimento de que é possível, com conhecimento, mudar o esporte e o futebol no Brasil, até o futebol precisa de mudança por meio do conhecimento, as coisas vão melhorar para nós. Tega, muito obrigado, viu? Obrigado, Calçado. E eu que agradeço a amizade, o espaço, é sempre um grande prazer estar do seu lado e falar sobre o que a gente mais gosta. A gente é que agradece. Mande um grande abraço ao João Paulo Medina, que é o homem que bolou tudo isso e que já merece um lugar no céu. Sem dúvida. Bom, terminamos assim. Segredos do Esporte, mais um Segredos aqui na Estadão e ESPN e na semana que vem tem mais. Tchau. 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 Tchau.